Oi gente, assim que eu vi essa notícia da possibilidade do afastamento de Bolsonaro eu sabia que eu tinha que falar sobre isso, inclusive porque eu entendo que nesse momento que a gente tem pouco tempo e tem inclusive a variante brasileira rolando aqui que o Atila e a Marino e inclusive seguidores e inscritos do canal tem falado pra mim pra falar sobre isso e eu vou falar em breve sobre a variante brasileira do coronavírus nós não temos tempo a perder e a verdade é que o ideal seria justamente o afastamento do Bolsonaro mas a gente também tem que ser realista e não pode alimentar falsas esperanças nas pessoas eu tenho esse compromisso aqui com vocês eu acho que a probabilidade disso caminhar é baixa mas eu tenho que tratar e tenho que ver o que é que está acontecendo então o Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido do Flávio Dino e mandou a Câmara votar a ação que pode afastar Bolsonaro e eu vou ler a matéria e fazer alguns tecer comentários enquanto eu estou lendo se a Casa Legislativa decidir abrir o processo o presidente é suspício de suas funções até o julgamento do Supremo que seria o ideal, aqui é o Flávio Dino que fez o pedido o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal atendeu a uma queixa crime movida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino contra o presidente Jair Bolsonaro e determinou que a Câmara dos Deputados deverá decidir se o Supremo deve ou não abrir processo contra o mandatário por crime contra a honra a acusação do governador é que Bolsonaro cometeu crime de calúnia ao dizer em entrevista a Jovem Pan que o governo do Maranhão se negou a fornecer aparato policial à visita do presidente ao Estado em 2020 Dino afirma que isso foi uma declaração falsa com o objetivo de atacá-lo então ele está abordando o tema da calúnia e do crime contra a honra embora o Bolsonaro obviamente tenha cometido muitos outros crimes como chamar aglomerações em meio a uma pandemia terrível sem usar máscara, enfim que vocês sabem, além de outros mas enfim, ele está levantando essa questão como está indo para a Câmara e o Arthur Lira o presidente da Câmara e a gente sabe que o Arthur Lira foi apoiado pelo Bolsonaro embora o Centrão possa abandonar Bolsonaro no futuro porque o Centrão é fisiológico, ele faz o que é melhor para seus próprios objetivos nesse momento me parece pouco provável que isso aconteça então eu temo que essa ação provavelmente não vai prosperar mas vamos lá o que é que disse Flávio Dino? não havia evento marcado, não havia pessoas esperando não houve pedido de apoio para o governo do Maranhão muito menos negativa por parte do governador Flávio Dino de auxiliar com as forças estaduais de segurança disse o governador à coluna do Fausto Macedo no estado de São Paulo na petição inicial divulgada pela coluna Radar da Verde Dino indaga a mentira pode ser usada deliberadamente no debate político o presidente da república com suas elevadas atribuições pode costumeiramente mentir aí o Dino faz um questionamento absolutamente legítimo Bolsonaro foi pego mentindo várias vezes já mentiras graves e que obviamente não podem ficar impunes agora é difícil crer que a Câmara vai fazer alguma coisa se fosse o Supremo ou se for para um outro caminho talvez, mas enfim, difícil na decisão Marco Aurélio destaca que a temática compete privadamente à Câmara dos Deputados o juízo político de admissibilidade por dois terços da Câmara dos Deputados considera a acusação contra o presidente da república precede ao técnico jurídico pelo Supremo concernente ao recebimento da queixa crime somente após autorização da Câmara dos Deputados é adequado da sequência a persecução penal no âmbito do tribunal então esse elemento do procedimento é que leva a Câmara dos Deputados é que me leva a crer que nesse momento que o presidente da Câmara é o Arthur Lira eu não tenho essa confiança e algumas pessoas aqui no YouTube podem até estar tratando isso como uma coisa de grande probabilidade eu não consigo agir dessa forma eu espero que vocês prefiram a cautela que eu exibo enfim é por isso que esse vídeo inclusive tem uma interrogação no título o magistrado destaca ainda que admitida a denúncia o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa crime pelo Supremo Tribunal Federal a decisão foi proferida em 12 de fevereiro Dino disse ao Estadão que espera que a Câmara autorize a queixa crime mas se não autorizar o processo seguirá após o fim do mandato dele acho que não vai demorar muito ele está apostando que se a Câmara que é o que me parece o mais provável não der prosseguimento Bolsonaro não seria reeleito isso é que ele está apostando e depois dele não ser reeleito esse processo iria rolar já que não prescreve tão rápido assim e aconteceu em 2020 e o Flávio Dino vai levar até as últimas consequências esse processo o que eu acho que ele está absolutamente correto em fazer e aqui embaixo tem a decisão obtida pelo Estado de São Paulo bem o que eu tenho a dizer sobre isso é isso a probabilidade me parece baixa porque se trata da Câmara dos Deputados controlada pelo Arthur Lira mas o Dino está absolutamente correto em levar isso até as últimas consequências porque nós não podemos deixar uma cultura de autoridades mentirem como se fosse uma coisa tranquila corriqueira que a gente não dá mais importância eu queria lembrar vocês que hoje é o último dia para vocês se inscreverem no curso introdutório sobre a obra de Pierre Bourdieu que trata inclusive dessa dimensão da naturalização e no Brasil nós estaremos naturalizando a mentira nós estaremos naturalizando os crimes nós estamos de certa forma naturalizando lamentavelmente para muitas pessoas obviamente que não para todas o presidente da república chamar aglomerações e ir para elas sem máscara em meio a uma pandemia que levou mais de 250 mil pessoas que nós sabemos em termos de casos confirmados o número real pode ser até muito maior do que esse porque nós temos uma grande dose de subnotificação diante de um cenário como esse gente a ciência é uma ferramenta importante para se enfrentar e por isso que eu estou disposto a investir também nessa dimensão de formar turmas virtuais aqui no youtube na plataforma Simpla e estar trabalhando com esse conhecimento científico eu torço para que vocês os que puderem se inscrevam no curso divulguem em suas redes sociais e fiquem atentos para os futuros cursos que eu vou lançar aqui e divulgar para vocês eu estou pensando em fazer um curso introdutório sobre a obra de Marx estou pensando em fazer um curso introdutório sobre Gramsci também Gramsci que é o terror da direita abominado pela direita penso também em fazer curso sobre a obra de George Orwell especialmente em Revolução dos Bichos em 1984 mas é um curso específico para cada obra e tratando politicamente da trajetória de Eric Arthur Blair ou George Orwell como ele era conhecido enfim e outros cursos que eu estou pensando em ministrar mas sempre claro eu vou dar um espaço de tempo entre um curso e outro não vai ser um curso atrás do outro a minha ideia é dar esse tempo para vocês se familiarizarem com o curso eu fazer a publicidade do curso para a gente angariar inscritos eu já estou muito feliz no aspecto do curso porque nós conseguimos formar uma turma mas estou muito preocupado com o futuro do Brasil e com a nossa relação com a pandemia a verdade é essa essa coisa da variante brasileira me deixa muito preocupado e nós vamos ter que lutar muito lutar muito para derrotar Bolsonaro e para tentar construir um governo progressista que traga benefícios materiais para a população e isso se dá em dois sentidos fundamentais porque nós precisamos derrotar o Bolsonaro para derrotar o Bolsonaro num segundo turno eu até votaria em candidatos que eu não tenho nenhuma simpatia porque enfim Bolsonaro precisa ser derrotado mas os candidatos que tem melhores chances são os candidatos do campo progressista as pesquisas têm apontado isso então a gente se conseguir no futuro virar governo tem que garantir que esse governo crie ganhos materiais para a população para garantir que um político como o Bolsonaro nunca mais volte porque quando se a esquerda não fizer essas reformas estruturais pró classe trabalhadora a direita extrema direita pode voltar e a gente não como a gente está vendo nos últimos anos quando a extrema direita governa o negacionismo científico é a responsabilidade a função quase que de morte domina o país e nós não podemos esmorecer e permitir que isso continue e a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje eu sou André Teixeira Jacobina vocês estão na nova máquina do tempo e a gente se vê em um próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 Obrigado.